Desafio nos lock no Pokémon Platino, parte 4. Então, após comprar alguns itens, eu vou direto para o ginásio. E tento pular os dois treinadores, pra que não ocorra nenhum acidente. Então assim se inicia a batalha contra o Hawker. De início ele lança um Geodude, e eu já lanço o Arthur, que vai ser minha maior cartada. Pelo fato dele já saber um ataque lutador. Pra minha surpresa, o ataque não tirava tanto assim. Mas ele leva o Geodude, com dois Mukputs. Em seguida ele lança o Onix, que consegue tirar bastante vida do Arthur. Eu fiquei com muito medo, não queria perder ele agora. Então troco para o Cleitinho. O Cleitinho não deu pra ajudar muito. Ele só aprende Magnitude no level 15. Então eu usei apenas pra curar o Arthur. Que dessa vez consegue finalizar com bastante vida. E no final ele lança um Cranidus. E dessa vez usei uma estratégia com o Cleitinho, pra aumentar a defesa dele no máximo. Depois de um bom tempo fazendo isso, o Cranidus é derrotado. E o Cleitinho aprende Magnitude. Ao sair da cidade, o Bé fala com a gente novamente. Então volto para Jubilife City. E nos deparamos com o Looker, Professor, a Adal e a equipe galáctica. Então iniciamos uma batalha dupla. Eles lançam um Glamion e um Stunkin. E eu lanço o Israel e a Adal lança um Tortuí. Like para a parte 5.